Podíamos deixar de lado esse fake love É só isso, é só isso É só isso, é só isso Essas pílulas que vocês não foram Já estão a pôr peruca, está-se bem Mas também disponham uma coisa como deve ser Se estás comigo, estás comigo, estás a ver? Se não estás comigo, mantente-te ali Ligás o telefone, ligás aquela pessoa Mostra-se e ah, eu me preocupo contigo É só isso, é só isso É só isso, é só isso Ei, 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 ei Uau Lula, maconha Ficou macho Tu não era só isso Isso é moete Sim, considera quem te considera Quem não te considera, manda fora